Fala galera, aqui é o Samurai, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje a gente vai assistir outro vídeo do Nomad, ou mais conhecido como Nomad Colossus, né? Vocês gostaram bastante do vídeo que eu postei, né? Do último que a gente reagiu àquele portal que ele criou, né? Aquela brincadeira que ele fez. Então vamos assistir mais um aqui, se você é novo, mano, se inscreva no canal, deixa aquele like aí e bora lá, pessoal. Beleza galera, o vídeo já tá aqui, o nome do vídeo é Shadow of the Colossus, Hydrus, The Flying Chinese Dragon, o Hydrus, né? O dragão chinês voador. Vamos dar um play aqui, vamos lá, deixa eu aumentar a tela, né? E vamos lá, bora dar play. Opa, ele tá falando aqui, eu vou ler pra vocês, tá? Esse vídeo foi criado por Gaius, The Third Colossus, usando o Wizzus, The Third Colossus, usando o Wizzus, The Bug Menu, deve ser um menu, né? Debug, provavelmente, como já tá dito aqui, da versão preview do Shadow, vamos lá. Vamos ver se o Hydrus, né? O dragão voador. Ok. Tá, ele tá aqui na frente do... É, indo pra ir em direção ao... Uou. Vai falar, Valos. Olha só isso, manos. A gente tá acostumado a ver o Hydrus debaixo d'água, mas... Olha só isso, mano. É bizarro ver o Hydrus assim, mano. Olha, realmente parece um dragão mesmo. Olha. Logo aqui no quadrante de frente ao templo da adoração, né? Olha que bizarro ver o Hydrus assim, mano. Até que é da hora, olha só. Ele tá usando aquela movimentação que ele tem, obviamente. Que é debaixo d'água, né? Mas voando, né? Parece mesmo um dragão, né? Olha só. O olho dele não tá brilhante. Provavelmente é porque... Ah, não. Tá brilhante. Eu já ia falar porque ele não tá ativado, né? Como se o Colossum tivesse ativado. Mas realmente ainda tá brilhante assim. Olha só o que ele disse ali, mano. Hydrus' eyes turn to blue when he sees Wanderer. Tá falando ali que o olho do Hydrus, né? Fica azul quando ele vê o Wanderer, né? Detalhe interessante aí do Shadow. Da hora, né? Um Colossus assim na frente do... Tempo da Adoração. Olha só. Deu uma bugada ali. Deu uma sumida ali. Então, não foi o Nomad. Não foi o Nomad Colossus, né? Que postou esse vídeo. Quer dizer, ele postou esse vídeo, né? Não foi ele que fez o vídeo, né? De fato. Mas olha só. Deu umas bugadas ali. Olha que loucura, mano. Muito louco. Será que ele vai enfrentar ele? Não vai enfrentar ele, né? É só ficar observando, né? É muito estranho ver. É muito bizarro ver ele assim. Olha só a parte de baixo ali do Colossus. Aquela nadadeira, né? Que ele tem. Tá aí um ponto de vista, né? Que a gente não tem do Hydrus, né? Quando a gente vai enfrentar ele, né? Nadadeira dele ali embaixo. Veio que por baixo, né? Porque a batalha dele acontece numa água, né? Naquele lago. E é muito escuro, né? Então não tem como a gente ter tanto detalhe do Colossus assim. Quanto a gente tem aqui com o Colossus voando, né? Literalmente. Olha só ele ir embora. Olha só. Ô louco, mano. Olha que bizarro. Será que ele vai embora assim direto? Ou vai ficar só tendo, tipo, voando naquele... Nesse quadrante, né? Igual, sei lá. O Colossus... Falanx, né? Por exemplo. Que fica voando sempre naquele quadrante dele. Olha, ele tá indo embora mesmo. Eu acho que ele vai ficar nessa animação dele como se estivesse no lago, né? A parte onde ele passa no lago, né? Nada no lago. Nossa, ele entrou na arena do outro Colossus, velho. Olha isso. Será? Nossa, ele tá indo embora literalmente, velho. Olha só que bizarro. Ah, ele caiu lá embaixo. Ah, tá. Tá falando ali, tá dando uma dica do Colossus, né? Como se estivesse na batalha, obviamente, né? Será que ele vai enfrentar o Colossus mesmo? Dá pra ver que tá acelerado, né? O vídeo aqui. Olha só, mano. Ele tá dando umas clipadas ali, né? Umas bugadas ali. Olha que bizarro ver ele assim, mano. Olha só ele vindo de frente, galera. Olha só. Deixa nos comentários aí se vocês... Sei lá, gostariam de enfrentar o Hydrus dessa maneira aqui. Tipo, voando assim, igual, sei lá, o Falanx ou algo do tipo. Como seria aí, né? Que loucura. Ah, ele bugou de novo. Assumiu. Olha aí, ó. Ele tá voltando lá pro quadrante de novo, né? De frente ao Templo de Oração, provavelmente. Mas que da hora, mano. É bom a gente ter essa visão, né? Dos Colossus, né? Ver esses vídeos do Nomad, né? Tanto é que os créditos tá tudo pra ele, tá? O link do vídeo original também vai ficar na descrição também, beleza? Olha só isso, mano. Eu acompanhei muito o canal do Nomad antigamente. Hoje nem tanto, porque a gente já sabe muita coisa. Créditos ao Guys, né? O The Third. Deixa eu voltar aqui. Eu achei interessante essa parte aqui, ó. Olha só. Essa parte aqui que tem... Essa nadadeira dele aqui. Eu não tinha reparado isso aqui, mano, no Colossus ainda. Porque a gente não tem um modelo pra gente poder virar, né? E ver como é o Colossus, né? No jogo original. Mas ele usou a versão preview do jogo. Do Shadow. Pra poder trazer isso e fazer esse bug, né? Que seja lá como ele conseguiu fazer isso, né? Mas é muito interessante. Muito legal mesmo. Olha que loucura, velho. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Foi muito legal ter essa interação com vocês. E reassistir, né? Os vídeos do Nomad. Na verdade, esse aqui eu nunca tinha visto, né? Mas foi legal ter essa interação com vocês aqui. Se vocês gostaram, mano. Deixa muito like aí. Compartilha esse vídeo com alguém que gosta de Shadow. Gosta de games, né? Eu posso estar trazendo mais também pra vocês aqui, beleza? Deixa nos comentários aí quais vídeos vocês querem que eu assista. Ou reaja. E traga o que eu acho aqui. Sobre, beleza? Espero que vocês fiquem todos muito bem. Nos vemos na próxima aí. Valeu. E aí 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 E aí